Fala, Render People! Uou! Muito bem-vindos, galera! Quando a gente pensa numa setagem para um render ninja, a gente pensa logo na configuração do renderizador. Pensa na potência do computador. Falando mais precisamente da configuração do renderizador, de verdade, quem está acostumado até com o V-Ray, precisa realmente cuidar dessa parte. Eu lembro que quando usava o V-Ray, eu tinha que cuidar de muitos detalhes para fazer um render rápido e se tivesse alguma coisa fora, inclusive eu lembro de mandar alguns renderings e dizer assim, meu Deus do céu, isso aqui está impossível, está demorando, está ridículo de tanto que está demorando. E daí ia ver, puta, esqueci o negócio lá, botei o negócio errado e daí fudeu com tudo. Então, tem muita gente que se preocupa, provavelmente por causa desse histórico do V-Ray e de outros renderizadores mais antigos, que uma configuração mudava tudo. E daí sempre se pensou muito na configuração, na setagem ideal para um render rápido. Mas eu quero te dizer o seguinte, que com o Corona, você de verdade, praticamente não tem que se preocupar com isso. Você pode até fazer pequenos ajustes, que vão te ajudar a ter uma setagem mais rápida. Mas usando o Corona, o mais importante de todas as setagens, para o seu render ser mais rápido, é otimizar a sua cena. Como um todo, inclusive. E sim, tem pouquíssimas configurações dentro do Corona que dá para mudar, alguma coisa de configuração específica, mas a gente precisa falar da cena como um todo, gente. Otimizar a cena é ter consciência do que dá para fazer. Sim, dá para fazer um render realista, ainda assim, cuidando de alguns detalhes aqui. 13 maneiras de otimizar a sua cena. E olha só, otimizar a cena, às vezes exige perder um pouco na qualidade, mas não significa não fazer um render realista. Uma das coisas que você pode fazer, usar texturas num tamanho de 1024 pixels. E só deixar as texturas com 2048 ou 4096 para o que está próximo da câmera. Então é o seguinte, ó. De verdade, eu não sei quem aqui participou da semana Render ao Poder 3.0. O que importa é o seguinte, eu otimizei aquela cena. E o que aconteceu... E muita gente falou o seguinte, eu não estou acreditando. Eu estou usando a cena que o André disponibilizou e essa cena externa, com grama, com tudo, com HDR e renderizou em 6 minutos. Como é que é possível? As minhas cenas levam uma hora, duas horas. Primeira coisa que eu fiz nessa cena foi utilizar texturas de 1024 pixels. Eu peguei todas as texturas que eram 4096 e deixei com 1024. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então essa é a maneira número 1. Gente, anotem isso aí. É importante. Usar texturas em 1024 pixels. Beleza? E olha que bacana. Não sei se você sabe, mas dá para criar proxy de texturas. O 3D Studio Max faz isso. Você consegue pegar todas as texturas e ele faz sozinho isso com todas as texturas, tá? Mas daí eu tenho que fazer um tutorial sobre isso. Mas o que importa é que dá para usar texturas com 1024. Se você não sabe fazer isso, você pode simplesmente abrir as texturas no Photoshop e salvar uma versão maior delas, tá? Tudo fácil. Passo 2 dos 13. Não usar displacement. Várias texturas, principalmente quando você cria texturas a partir de mapas já certinho, PBR, quando baixa da Quixel e tal, ele já vem embutido ali um displacement. Mas nem sempre é necessário utilizar. Ele é muito importante quando está perto da câmera, mas quando está longe não é. Então é o seguinte, ó. Não usar displacement. É uma ótima maneira de você otimizar a sua cena. A número 3. Usar gloss no mapa somente quando for necessário. A gente está fazendo vários debriefings aqui. E o que acontece? Várias vezes eu falei, poxa, tem um piso que falta um mapa de glossiness. Tem um painel de madeira que falta um mapa de glossiness. Agora, de verdade, no pé da cadeira não precisa de um mapa de glossiness. Pode ser só uma cor, sim. Então assim, ó. A menos que esse pé da cadeira esteja grudado na sua câmera e você vai enxergar. Então você vai ter que fazer o quê, gente? Você vai colocar somente quando for necessário. Esse é o 3, tá? Porque usar ele desnecessariamente vai aumentar o seu tempo de render. E não faça isso. 4. Não usar reflexo nas paredes e no gesso e no teto. Ah, e vai ficar mais bonito. Vou botar um reflexo aqui nessa parede e um reflexo no gesso. Meu Deus, isso vai gerar um monte de ruído. Vai demorar para limpar. A gente tem duas coisas. Se você quer fazer um render extremamente fiel ao sei lá o que lá, está tudo certo, mas saiba que vai demorar. Agora, a gente está falando aqui sobre como fazer um render realista rápido. Então não utilize reflexo nas paredes e no gesso. Porque se você fizer isso, vai aumentar o tempo de render. Número 5. Criar proxy de todos os objetos que você vai repetir mais de 3 vezes em cada cena. Então se você vai colocar uma árvore e vai usar ela de novo, cara, cria um proxy. Na verdade, acima de um certo tamanho, você já deveria usar proxy. Mas principalmente quando você for repetir, porra, um pedaço, um tufo de grama, qualquer coisa, cadeiras, qualquer coisa que você for repetir muito. Tipo assim, claro, que se o objeto for leve de 1 mega, 2 mega, não é necessário, né? A menos que você vai fazer uma arquibancada de um estádio e uma cadeira de estádio pese só 1 mega. Porra, mas você vai usar ela milhares de vezes? Sim, use proxy. Então a dica aqui é use proxy nos objetos que precisem. Isso é 5. Vai otimizar a sua cena. O 6 é criar proxy de todos os objetos, mesmo que não sejam repetidos, se eles tiverem mais de 30 mega. Sacou isso? 7, gente. O 7 é extremamente importante para você ter fluidez quando está trabalhando, que é a viewport também, tá? Display color. Lá no display color, no shaded, usar sempre em object color e nunca em material color. Porque se você usar em material color, vai exigir que sua placa de vídeo carregue o mapa da textura do diffuse, caso você tenha colocado para aparecer. E daí, gente, vai ficar aparecendo essa textura. E daí, quando você vai rotacionar alguma coisa, mover ou fazer qualquer coisa do tipo, vai de verdade travar um pouco. E para ficar muito mais fluido, você precisa deixar o display color shaded em object color e não em material color. Sacou? Agora a gente pode ir para o 8, gente. A gente tem um monte de proxies. E se você deixar como point cloud, também consome placa de vídeo, visualização, são mais polígonos para se ver na tela, tá? Não são polígonos, mas são mais coisas para mostrar. E o que acontece? Coloca os seus proxies como box. Essa é a dica 8. A dica 9, gente. Usar o mínimo de luz possível. O que significa isso? De quantidade mesmo. E de intensidade também. Às vezes, na exposição da sua câmera, está menos 2. E daí, você tem que botar as luzes tudo com intensidade de 100. Isso demora mais tempo do que você colocar a exposição da câmera em 0 e baixar a intensidade das luzes para 50, por exemplo. Então, tanto na intensidade, quanto na quantidade, menos luzes iluminam. Do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou simular aqui uma coisa. Se você usar 3 planes para iluminar um feixe desse. 3 não, que vocês vão pensar que eu estou falando 1, 2, 3, né? Eu estou falando se aqui nesse comprimento tiver uma aqui, outra aqui colada e outra lá. Porra, são 3 luzes. Se usar uma só, é mais rápido. Então, beleza, gente. Usar o mínimo de luz possível. 10. Dê preferência ao iluminar usando Corona Sun no lugar de HDRI. Eu prefiro usar HDRI quase todas as vezes. Mas agora no Corona 6, inclusive, temos a grande novidade do novo Model Sky. Dê preferência a utilizar com Corona Sun e não com HDRI. É mais rápido o render. O 11. Caso use HDRI, use um mapa de 2K. Não ilumine com um mapa de 16K. Beleza? 12. Simplifique os materiais prontos. O que são os materiais prontos, gente? Você comprou um bloco de um sofá, você colocou ele na cena e você nem se deu ao trabalho de pegar com a pipeta para dar uma olhada nisso. Você simplesmente deixou ele lá. E às vezes tem um monte de subdivisão, tem um material altamente complexo. Então, se você precisa otimizar a sua cena, simplifique os materiais dos objetos prontos. De fios, reflex, gloss, normal bump e tal, né? 13. Não use o Light Mix. O Light Mix faz com que aumente, sim, o uso de memória. Consequentemente, demora um pouco mais, entendeu? O seu render. Então, se você evitar utilizar o Light Mix, você vai ter uma otimização. Otimização da cena, gente. Vamos lá, eu preciso falar sobre essa otimização da cena porque você precisa entender que não existe um computador da NASA que vai renderizar tudo. Crie uma cena base de arquitetura. Como é que é isso? Como é que eu faço? A gente pegou um empreendimento que tem uma área de lazer enorme. Então, eu pego e seleciono a parte da piscina e do gazebo que eu estou vendo. Agrupo aquilo, eu boto num layer e escondo caso eu esteja renderizando uma parte que eu não estou vendo. Então, você precisa ter um arquivo base e daí eu abro o arquivo base e importo a parte agrupada, por exemplo, piscina e deck. Então, é o seguinte, crie uma cena base de arquitetura, crie grupos de acordo com cada câmera e delete o resto. Precisa fazer isso. Como renderizar, gente? Eu vejo muita gente trabalhando, às vezes, com render interativo full na tela. Gente, isso vai dar merda, né? Para travar o teu computador, para fechar, para tudo isso, é dois toques. Usa o render interativo o menor tamanho possível. Eu uso em 800... Eu tenho a puta de uma máquina e uso em 800 pixels, assim, ó, porque é só o suficiente para poder compreender o que eu estou fazendo. Fazer um render com noise level limit mais alto, de repente, entre 6 e 7. Isso definitivamente vai diminuir um monte o seu tempo de render do que se você deixar do que se você deixar em 3,5, 4, 5. 3, use o denoiser e use o denoiser Intel. Ele é mais rápido do que o high quality e praticamente a mesma coisa. Inclusive, em alguns testes, para mim, ele fica melhor e ele é muito mais rápido. O denoiser Intel 09. E não se preocupe, porque se você usa um processador AMD, eu também uso. O nome denoiser Intel não é porque funciona com processadores Intel, mas sim porque é uma tecnologia da Intel, mas funciona com qualquer processador, beleza? 04, gente, na aba Post, em Sharpening, em Blurring, use o Sharpen Amount em 3. Vai deixar tudo mais nítido. Então, às vezes, você não precisa ter um tamanho tão grande e deixar mais nítido. Vai ficar melhor. 5, em últimos casos, em últimos casos, renderize usando o Region e junta a parte no Photoshop. Gente, eu sei que é foda, mas às vezes tem alguma cena que o seu computador não dá conta e você pode fazer isso. Renderize em partes e junta no Photoshop. Eu já fiz isso várias vezes. Agradeço por não precisar mais fazer isso porque tem um computador suficiente para isso. Mas, gente, quando eu tinha um computadorzinho bem fraquinho, o único computadorzinho que eu tinha que parecia uma carrocinha, eu era obrigado a fazer isso. E eu estou te dando essa dica então, tá? Número 6, em últimos casos, tá, gente? Renderiza em 2K e aumenta depois usando um plugin. Tem vários plugins que aumentam as imagens sem perder tanto a qualidade. Não é um indicado, mas às vezes você precisa entregar um trampo. Às vezes, a sua máquina já fechou 10 vezes e você não sabe mais o que fazer. Você renderiza Regions de 2... de tamanhos e junta no Photoshop e ou renderiza em 2K e depois dá um upscale com algum plugin de Photoshop que existe para fazer isso. Beleza? Então dá para fazer isso, gente. Lembre-se, tudo isso que eu estou falando, eu mesmo utilizo, mesmo usando um 3D Reaper com 128 GB de RAM que eu tenho aqui. Ainda assim, não preciso fazer todos esses 13 pontos, mas muitos deles eu faço ainda assim, porque eu quero ter agilidade quando eu estou fazendo. então não existe um computador da NASA que você pode fazer o que você quiser na sua cena. Isso é mentira. Qual o tamanho indicado para entrega de imagens? Nós entregamos os primeiros tiros em 2K e a entrega final em 5K. 5 ou 6K às vezes, tá? É possível trazer um projeto do Revit Beam para o processo do render bravo? É. Eu tenho aulas, inclusive, mostrando a fazer isso. Usa projetos, extensões do Beam, Revit e tal, né? Para poder importar para o Max que você fazia um render realista. Tá usando o método. Dá sim. Ander, qual é a potência do PC que usavas antes? Gente, eu comecei fazendo render lá atrás, então eu comecei com o AMD K6. Eu não sei se vocês sabem, se vocês têm ideia do que é isso. De verdade, o meu primeiro PC, eu acho que foi um Pentium 2, depois um Pentium 3, depois um AMD K6, depois um Pentium 4, depois um AMD... Eu não lembro. Mas eu já passei por todos os computadores, você pode ter ideia, gente. E 3, e 5, e 7, e 9 ainda não, porque eu passei para o AMD. mas todos os computadores que já existiram, eu acho que eu já tive. É possível alcançar o mesmo resultado do render brabo com o Blender? Eu não tenho domínio sobre o Blender, mas sim, porque nós temos alunos que fazem o Render Mind e fazem tudo que eu ensino no Blender. Tem um aluno, inclusive, que tem um canal de Blender aí, ele é meu aluno, ele fez até um vídeo dizendo que fez um render do Ander Alencar no Blender. Ele é aluno do Render Mind. Tem até um vídeo dele que ele mandou para a gente, agradecendo que, depois do Render Mind, ele começou a conseguir trabalhar com a esposa dele. O que significa 4K? O K é uma abreviação para mil. Quando a gente tem texturas, as texturas podem ter mil pixels, dois mil pixels, três mil pixels, quatro mil pixels. E para a gente não dizer precisa ter quatro mil pixels, a gente fala 4K, que é quatro mil, entendeu? É isso que significa 4K. Beleza, gente? É isso, galera. Eu vou me despedir de vocês. taxa. 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 Tchau.